E aí, vamos lá! Volcamos! Vamos pro lugar, da parede, da lá! E aí, então, sala de logística. Tá bom, posso me remelar agora? Tem que passar um corte. Passar um perfume. Não tem que falar, gente, né? Eu tô quase pronta. Quase na minha hora de sair. Tô ansiosa. É isso. Deixa eu pegar uma coisa aqui, porque eu acho que tem uma coisa aqui. Sim, já tô indo pegar muitos agora. Volta, pessoal! Olha, gente! Volte! Volte! Viola! Ai, meu Deus! Gente, eu tô animada. Volte! E estamos no lugar da parede, da lá! O que? A Loísa tá brava. O que aconteceu? Conte aí. O que aconteceu? Não tá acontecendo. Eu tenho um álbum. Estou assim. Lá. 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 Opa, não tem que ir. Olha, a gente tá muito gostosa. Ah, não tem que ir. Tá vendo muito rosto. Eu não sirvo pra gravar isso de vlog, não. Também não. Tô me desprez. Olha, a gente tem a aula de logística. Aí, a Gabi, olha, Eloísa. Diz que vai ser estudiosa, hein? Quero só ver. Tiana, eu vi o poliglota. Tiana, eu vi. Tiana, eu vi. Tiana, estudiosa. E eu vou ser adivinçadora. Uhul! Tá logística, ó. Bom, já estávamos tendo a aula de matemática. Nossa querida professora já passou missão. Opa, Filipe. O que você acha? Nada declarado. O que você acha, Eloísa? O que é isso? Comendo do glóso ali. Do glóso. É, agora eu distribui pra sala. Estamos no ano como? Tomando remédio. Mentira, não. Caramba. Gente, tá morrendo de fome e ainda falta... Muito tempo pra... Gente, ó. Muito tempo pra comer. Hora do café da manhã. O pessoal já tá jogando. A gente vira. Não comer sem grau. Já não tem nada. Não tem o tempo. Eu vou dar esses cobertos. Desabafo, gente. Gente, eu prendi meu cabelo. A gente tem duas aulas seguidas. Meu Deus. Vlog do vlog. A gente tem duas aulas seguidas de português. Duas aulas seguidas de português. Ai, a professora resolveu escrever. Eu não quero escrever. É a última aula. Ai, a gente só tem aula agora. Amanhã. Amanhã, quinta, sexta. A gente tem o primeiro dia de aula e a professora jamaica coisa pra apresentar. É, que não é nem pra esse bibestre. Tipo, julho. É tipo, literalmente, pra julho, julho. Não, julho a gente tá de péssimo. Eu achei isso uma barbaridade. Ai, eu tô com o anel da Bianca, que eu tava cheirando isso. A gente sabia que eu tô com o anel da Bianca. Who ran the world? Girls. É... Eu tô com o anel da Bianca, que eu tô com o anel da Bianca. Meu cartão. Eu vou comendo uma espirra. Nossa, eu coloquei em cima do tomate. Da onde é o tomate caído? Comendo uma espirra mais massa do que recheio. Olha que delicinha. Estevam tá comendo estrogonofe e salada, que ela vai colocar no meu salgado. O que você está comendo, Pedro? Ele encomendo, literalmente. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Que é comer a comida da sua mãe. Porque na minha cabeça, sua mãe cozinha muito bem. E aí eu queria muito... Tem que já ter uma marmita pra mim. Uma marmita pra mim, né? Aí a Bianca não vai comer nada. Acabamos o nosso primeiro dia, no último... Você nunca põe de meu ônibus? O primeiro... Ah, já nem sei mais o que eu tô falando. Agora a gente vai embora. Até amanhã, Elô. Até amanhã. Eu tô aqui. Não, mano. Mas eu não. Já cheguei em casa. E esse foi o meu... Último primeiro dia de aula. Do ensino médio fundamental da linha escolar. Gente, eu já tô no terceiro ano. Foi um dia muito bom. Foi um dia muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem o vídeo pra todo mundo. Um beijo. E até o próximo.